O que que eu estou procurando Num vago aflita olhando De canto em canto buscando o quê? De noite a lua assiste Que eu fico ainda mais triste E saio pra rua andando Procurando mais o quê? Talvez se um dia eu achasse E o mundo depressa tirasse Eu não conseguisse nem ver Mas o que é que eu estou procurando Num vago aflita olhando De canto em canto buscando o quê? O que é que eu estou procurando Num vago aflita olhando De canto em canto buscando o quê? De noite a lua assiste Que eu fico ainda mais triste E saio pra rua andando Procurando mais o quê? Talvez se um dia eu achasse Que o mundo depressa tirasse Se eu não conseguisse Se eu não conseguisse nem ver Mas o que é que eu estou procurando No vago aflita olhando De canto em canto buscando o quê? De canto em canto em canto De canto em canto em canto De canto em canto em canto em canto em canto Obrigado.